Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais um react de qualidade, já vai deixando aquele like pra fortalecer, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos ou lives se não for inscrito ainda. Não custa nada e ajuda demais, abestado. Galera seguinte, trazendo aí música nova do CD novo que sairá dia 15 de novembro aí, do Link Park, do novo CD From Zero. A música em questão é nada mais nada menos que a Over Each Other. É sim, clipe aí com a nossa querida Emily Armstrong. Antes de mais nada, eu só vou comentar aqui, eu vi uns flashbacks, flashbacks aí rápido por curiosidade, quando lançou ontem. E fui ver a discussão no grupo do WhatsApp do canal, tá? Se quiser entrar no grupo do WhatsApp do canal, deixa aí um... Eu quero entrar no grupo do WhatsApp do canal Nitrias, que aí eu te mando meu WhatsApp e te adiciono lá, beleza? Ou mando o link aí de convite. Eu acho que vou deixar na descrição, tá? Beleza? O seguinte, a Germana, nossa querida Germana, minha irmãzona lá no grupo, comentou, tá? Já pra adiantar aqui, pra quem não entendeu o sentido do clipe, é que ela, né? Nossa protagonista, sofre um acidente aí com sua parceira. E o espírito dela procura ajuda, é isso. Através dessa paixão, desse amor que transcende aí a morte, consegue ajudar aí a parceira no final. E, infelizmente, ela falece, mas a parceira é salva. É isso, galera. Vamos lá, vamos conferir o clipe que eu não assisti, tô vendo em primeira mão. E outra coisa, outro detalhe que eu sempre busco trazer aqui no canal, é a questão da legenda aí pra galera que é do Brasil e de Portugal, tá? Que não manja dos inglês. Eu vou trazer um vídeo aqui em cima do canal Eu Legendo, nosso parceiro aí, tá? Vou deixar o link também, créditos, né? Na descrição, obviamente, o link do vídeo oficial aí da banda Link Party estará na descrição. E também o canal e o vídeo, né? O canal dos dois, tá? O canal da banda, obviamente, e o canal do Eu Legendo com o vídeo, com a tradução que estará passando aqui em cima, estará na descrição, tá bom? Uma música muito bacana e bem Link Park. Independente de se é pesado ou não, ela é uma música Link Park. É isso aí, galera. Vamos que vamos curtir esse sonsaço aqui da nossa querida e amada banda. Eu vou tentar sincronizar a legenda com a música, tá? Será que a gente possa acompanhar com mais precisão. Isso aí, galera. Vamos lá. Tchau. 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 Caralho, moleque. Cortes. Rapaz, confesso que fiquei emocionado. E me arrepiei em alguns momentos aí do clipe. Caraca Bem forte a letra E é isso que a nossa Querida escrita falou A germana falou e é isso que acontece Caralho E aí fica aquela reflexão Passaram muitas coisas pela minha cabeça Inclusive relacionado A vida a dois Muitas vezes é complicada Mas E a gente como dizem A gente não pode passar um por cima Do outro e sim Eu sempre falo uma coisa pessoal Que eu com minha esposa mesmo a gente sempre Procura equilíbrio A gente sempre fala que nós somos iguais E eu acho que na vida tem que ser isso E a gente estava até discutindo Sobre uma questão lá no grupo Que envolve até Nossa querida vocalista Da banda que eu refleti E sempre eu tive essa Mentalidade de que Todos somos iguais Independente de Independente de Sexualidade Independente de qualquer coisa Nós somos seres humanos Então Tem que haver respeito Mano Tem que haver respeito Cada um tem sua opinião Cada um tem seu jeito de ser E a gente tem que respeitar Não custa nada gente Cara Isso é o básico E é isso A gente tem que viver bem Tem que ser feliz Voltando aqui para a música O que acontece pessoal Aconteceu exatamente o que as irmãs falam O amor Apesar de todos Apesar dos pesares Aí na música Vai se desenvolver nessa questão E aí vai se dizendo Que tem que fazer Que essa questão aí De não passar um por cima do outro De ter esse respeito mútuo De ser igual É É muito forte Porque ela O espírito dela A alma dela Clama por ajuda Por sua parceira Infelizmente Ela Acaba Falecendo Mas A parceira dela Vive Rapaz A música é muito bonita A melodia Eu achei topzera Creio Porque tem muitos haters Hoje em dia A galera só Se prende a reclamar Hoje em dia Isso é muito chato O que acontece Normal Light Foi o exemplo De um CD Que bateu aí Topo das paradas De sucesso A música mesmo Heavy Foi no topo Por bastante tempo E foi uma coisa Que Chester Até falou Na época Que o Park Ia atingir Ainda mais o topo Ainda mais que o topo Eu lembro Desse depoimento dele Que o objetivo Era Sempre Crescer E eles conseguiram Atingir um patamar Incrível Creio que no CD Essa seja A música Mais tranquila Se tiver outra A gente tá na curiosidade Aqui A gente não viu ainda Vai ser de altíssima qualidade Como sempre É o que o Link Park traz Mas eu acho que essa daí É aquela música Que você fala Porra Vamos refletir aqui Peste Tá Aquela Daquela Esse sentimento Que a gente tá assistindo agora De Pensar no outro E também Daquela parada De ter aquela Calmaria Tá ligado É uma viagem Isso é muito legal Eu gostaria De agradecer aqui Logo né A todos vocês Que estão assistindo A todos que estiveram Comigo até aqui E a todos que estão assistindo Até aqui Tá E eu quero saber A opinião de vocês Sobre isso Tudo É um Um vídeo Que faz a gente Refletir sobre Muitas coisas Tá Se fosse parar pra falar Aqui ia ficar muito tempo Conversando Geralmente a gente Conversa no grupo Se quiserem estar No grupo Pra conversar Sobre Link Park Fica à vontade Sobre o Zyber E também Conceptar aqui A camisa do tudo 2024 Representando aqui São Paulo Se você não assistiu O vídeo ainda Vou deixar na descrição Também Como foi meu primeiro show Minha primeira experiência No show do Zyber Foi incrível Sensacional O show é perfeito Os caras são incríveis Como eu sempre imaginei E mais ainda Além do que imaginei Que falava aqui Muito obrigado Por todos Não esqueço Que vocês não estão sozinhos Um forte abraço Do Nitros Pra vocês Um beijo aqui Bem Bem especial Pra vocês Sinta-se abraçado E é isso Seu irmãozão Tá aqui Qualquer coisa Eu tô lá no Instagram Arroba Trocar ideia Valeu Se tiver passando Por algum problema Alguma coisa Pode mandar Uma mensagem Que eu respondo E aí a gente conversa Tá bom Fique sozinho Não Valeu galera Fui Que clipe Sensacional Gostei muito A música É lindíssima Link Park Forever Fui Fui Tchau 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 Tchau